E aí, rapaziada, mais um vídeo aí pra vocês, mano Já deixa o like, se inscreve no canal, tá ligado? Se você for um novo, bem-vindo, mano Eu posto o vídeo aí todos os dias e pego a visão Nessa partida aqui, tá muito brava, tá ligado? Tá com webcam, a gente jogou nesse campzinho aí A gente amassou sem leme E eu joguei com double up Então, espero que vocês curtam bastante essa partida que tá brava E não esquece de deixar o like Vamos pegar 47 likes nesse vídeo aí Metinha boa Então, mano, é simples É só tu abrir o vídeo, abrir o vídeo Ou tá ouvindo isso daqui, deixa o like e pronto Tá ligado? Simples Vambora pro vídeo que tá bravo, valeu? Ah, é boa, hein? Vai me dar tiro de mochila, filho? Bora, bora, entra aí Vai, bobo Sem pegar a arma Se deixar uma aí, eu vou fazer Chora na Jogando com vocês aqui Marca o pé um piste Ganha dele, pô Me dá um capa, pô Já tô com medo Tô com tido, sabe? Joguei aqui, joguei aqui Dentro do skipinho Dentro do skipinho Pulou em tudo Oxi Ah, não contou nem um tiro, viado Ah, é? Brincadeira, pô Vem alimentar, sai Deixa eu ver se contou, já O cara tá salvando lá embaixo, já Cara, eu dei 203 no cara, fiado Oxi Tá salvando aqui Onde ele skip? Onde ele skip? Oxi, alguém entendeu? Mataram, mataram aqui, mataram daqui Matamos Só o cara que tá salvando é o último, pô Caraca, deu uma melhorada É, mano, eu tinha esquecido de colocar isso aqui Aí foi tropa Cadê? Vai vir matar o cara aqui ou nada? Eu já tô aqui na espelha Eu só tô de top, sofeito Aí sim Só que ele não abre mira pra mim Tô sem kit Tô sem kit Tô sem kit Ah, tem kit não Se tiver CD pra mim e aí, ó Então, só lá Pô, tá morto É por causa da internet, velho Vocês tem kit? Não tem kit não Então é por causa da internet, velho Por isso tá Pô, aí tá pegando de tudo, pô Fica quando o coração Tem cara no galpão do coração? Chegou lá agora, ele tá no coração Tá no coração, chegou Deve ser os caras lá da GPS, eu acho Ele deve tá salvando Acho que ele me vê, acho que ele me vê Fala isso não, pô, tá chegando aqui já Acho que ele me vê Já desfilei aqui, rapazê Vambora Caraca, pão da lanche Tá meada esse aí, eu dei uns três peitidos É, ele é mesmo, GPS GPS é o passado de vocês aí Tá de marola, moleque? Pior organização que eu já passei na minha vida Eu não tenho nada contra, pô Eu não tenho nada contra, pô Eu não tenho nada contra, pô A administração caiu lá de paraquedas, pô Eu não entendo o jogo Só tenho a favor pra fecharem a horda É A horda em si é brava, tem história, pai Tem história? Tem história, pô Tá maduro A GPS? A GPS Mais história que tu, essa bó Foi semifinalista? Pro League, pô Não sei, foi para o Mundial Não sei se foi para o Mundial Não, isso quase foi para o Mundial Aí, viu? Foram Foram O time de Mundial O time de Mundial O time de Mundial Caiu, filho Fizeram a defesa Fala Malbo Fala Malbo É, mas eu falei da administração que era aqui Eu sei Com certeza a administração mudou de lá para cá Com certeza, pô Com certeza, pô Como é que fica aquilo ali? Eu tenho nada aqui Ai, eu achei Drope Drope Pega de volta, é? Claro, eu dropei tudo, pô Tá para nascer um time Para a gente achar aqui, não é possível O que é ruim é a GPS? Porque não é problema Carro Tipo Cara, não dá uma Nada com nada lá Na cabeça dele Se você amassa aí um diabo Olha o cara caindo no 285 aí, velho Faz um conta o meu tiro, velho O meu tiro não conta, pô Como é que faz? Ah, você também está caindo do céu os kills de vocês, né? Meus amigos Eu tinha um conta, pô Tem um tiro disso aí, pô Tem um Pessoal que veio do céu, pô Oxi Tem cara embaixo aqui também, no Harry Potter É... É... É Harry Potter, Harry Potter Tem um Harry Potter aqui comigo, velho Calma aí, JV, calma Vai em cima Contra aí embaixo, tudo bem Uma parte de baixo Cara, subindo na tira, desleviado 2x5 Pulou, pulou, pulou Tá aqui dentro comigo aí Pega aí, JV, no gelo Quase pra tu dar um tiro Tá aqui comigo no Harry Potter Casa Branca Harry Potter Eu sei, eu tô velho Ah, você tá dentro dele, tá dentro Pô, tu vai pra onde, pai? Vai Salve aí, JV Você tem um kill Tá, só perde aí, JV Que pedrão Tirou dois Já tem moeda pra salvar Vou subir no pedrão aí, o salvo Pra te ajudar Já mato? Ué, Chico Ué O Chico falou que tem cara aí, pô O Chico falou que tem cara aí, pô O cara tá caindo do céu, ó Vocês viram isso, cara? Qual que pode? Coisa dessa O cara até atira dele, né? Não, antes, pô Do nada o cara... No meio da aberta Nada com nada Aí, porra de trocar essa mochila horrorosa aqui, mano Pegar esse trailer aqui Deve ter cara ao trailer, quer ver? Eu ia dividir a 6 Agora é que eu vou colocar mais boneca aí, não Tô o trailer aqui esperando Agora tá E qual foi? Ah, vai Um tipo de... Ah, filho Infelizmente aí Infelizmente Não, relaxa, tá no report aqui debaixo Tá no report aqui debaixo Vai ter um draft pra nós aqui, Samara Não, 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 não Eu tô botando todo mundo, filho Pau Eu ia chegar no garagem aqui antes Vocês mataram os caras não Ah, maluco, relaxa, mas eu ia pegar pra vocês Tá, sabe? Joga nesse meio, joga nesse meio Então vamos pra garagem aqui, vamos pra garagem aqui Tchau Tô aqui, tô aqui, já Tem como eles vim não, pra cara Ainda vi Vou jogar por aqui, já, filho Tem uma casa amarela aqui da direita não, né? Tem uma casa amarela aqui da direita não, né? Mano, eu tenho que ficar aqui pra cima dos caras, velho Tem casa amarela não Ah, já vi, casa branca tem um, velho Casa branca mais perto Já vi nele aqui, filho Já vi nele aqui, filho Ah, mano, meu Deus Tem cara comigo, velho Tem uma casa amarela, cara Tô aí Um rock aqui sem querer, mano Filho Não, não Tem uma casa amarela Autor Não, não Mas não Deixa eu ver Tinha mueda Tinha, tinha M300, você acha Algum que está a TV de chão Ali 100, quatro marcaram E5 E a 5 Mano, eu vou arriscar aqui Acaba esse dedo marcado aí Cabrinha, tá cabrinha Vai lá, vai lá Tá vindo até direita aqui Acabou indo na esquerda, Gibi Acabou o braão? É pedrão, é pedrão Ah viado Meu Deus Que que você ta fazendo irmão É esse mesmo cara Que loucura cara Ah, nunca perdi o x1 Ah também Cala Não, mano Tá saindo Ele já ralou eu acho Visão Mark, sobe irmão Daqui a pouco Vou cair no meu loot Ah Os cara acabou de cair lá Tem cara caindo lá Eu vou pro drop aqui do Do trailer velho Fácil da Só tem eles pô Só tem um Ah e squad vindo da direita Do Pedrão Do Sabato Quem que ta comigo o trailer? O Sabato Não tem cara na casa Infelizmente não tem nada irmão Infelizmente Já ta negativo ai Dei dois capos no marcado velho De 80 Dei to suporte é uma boa velho Vou ficar aqui no drop Então ó Marcado ai Tirei 22 dele velho Dei ter marcado, dei ter marcado Dei ter o da pedra Esquerda, esquerda aqui Um tiro no tiro Um tiro no tiro Um tiro no marcado aqui Um tiro no marcado aqui Já relânt Vai pular aqui 16 no marcado Um tiro no marcado Ele vai no universo Ele vai no universo Dei ter um Sabato Mais um Ta aqui no jogo comigo Dei ter um tiro no jogo Um tiro no barco Dei ter um Sabato Dei ter um Sabato Dei ter um tiro no marcado 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 Ah mano o cara ta Aham O cara não 28 Tem como é Ganhar essa troca aqui Calar pra frente Calar pra frente Calar na reporte aqui velho Calar pra frente Calar pra frente Calar pra frente Pega dois alpes aqui É o último da GPS Vem Brasília Vem Brasília Vem 60 Gelo 205 pra casa 2, 2, 2, 2, 2 2, 2, 2 Consegue quebrar o gelo? Não Tô mudando aonde? 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 Mata os dois 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 Tô com 100 moedas? Pega aqui Pega aqui Compra bala de AWP ai Sabato Faz da boa Oh Tropa Tom chart Tô mudando a mana Cara no muro Tô com vocês, tô com vocês Tem um lá pro fundo da tirolesa Tô na pedra, na pedra de mim Joguei, tá debaixo, tá debaixo da pedra Foi salvar minha kill, salvou minha kill Salvo minha kill aqui Acabei de jogar, acabei de marcar Eu tenho respeito pra jogar lá pra baixo Oi? Sim, duas vezes Mano, eu vou fazer um drone aqui pra te dar loja Deixa o like aí, rapaz Tá no caminhão, no caminhão aqui, tá na tua Onde é ele? Tem cara pro direito também marcada Dentro da casa Dentro da casa, dentro da casa com vocês tem Mais de um Acabou de cair um cara em cima do telhado Acabou de cair um cara em cima do telhado 160 marcados 160 marcados aqui Dentro da casa 2 aqui 150 150 aqui marcados Dois aqui comigo Comigo aqui dentro Comigo aqui dentro Boa cigarro dá pra ver Se bata Tá na cara de madeira Tá na seca É o último mesmo, fica nele Clapo Ih rapaz, passei muito Tá aqui na casa de madeira comigo Ah, ele me viu Brincadeira Aí, você final, você vai Morrer igual bobo, mano Morrer igual bobo, mano O cara deixa eu like a fé Entendeu, mano Deixa o like, rapaziada E aí, você vai